Atenção, nação rubro-negra! Preparem-se para uma edição especial e imperdível do Mengão em 60 segundos. Hoje, trazemos não uma, não duas, mas três novidades fresquinhas sobre os reforços e movimentações do nosso Mengão. Fiquem ligados, pois é bom reforçar que este é o canal que começa cedo a partir das 6 horas e 15 da manhã, com as primeiras notícias do Mengão. E como se não bastasse, ao final do vídeo, revelaremos a possível chegada de um craque de peso para fortalecer ainda mais o nosso time. Mas antes, confiram a primeira notícia fresquinha que acabou de sair hoje. Olha isso! Vamos começar sobre essa declaração do Arrascaeta que deixou os torcedores do Flamengo muito apreensivos. Arrascaeta, jogador do Flamengo, expressa desejo de atuar por outro clube. Ainda pretendo realizar isso o reconhecido torcedor do Penharol, Arrascaeta, uma das peças-chave do time do Flamengo, falou sobre suas aspirações futuras. Ele foi claro e afirmou que tem o desejo de defender as cores do clube uruguaio. Abre aspas. Como já falei algumas vezes e eu falo com meus amigos porque são todos torcedores do Penharol, espero algum dia poder jogar. O futebol é muito dinâmico então seria muito desleal dizer. Em tal ano vou estar no Penharol, disse o camisa 14 rubro negro, em entrevista à ESPN Uruguai. Quem sabe se nesse momento terei a possibilidade de ir e também não quero faltar com respeito com o clube que eu estou por tudo que me dá e é minha casa hoje. Mas sim, é um sonho que eu ainda quero cumprir, afirpou. A série de resultados positivos da equipe chega em um momento oportuno, especialmente após um ano no qual não conseguiram conquistar nenhum título. A Arrascaeta foi honesto ao abordar a fase atual da equipe, que está alcançando a final do estadual. Abre aspas. Foi um ano atípico de 2023. Não estávamos acostumados a estar em zonas que aconteceram ano passado de perder muitas finais e não conquistar títulos. Mas sabemos que no futebol isso é possível e o mais importante este ano é mudar a mentalidade, comentou o jogador. Começamos bem. Já conquistamos um título e estamos em um bom caminho. Estou muito feliz pelo momento do clube finalizou o Uruguaio. Vale destacar aqui que a Arrascaeta participou de 11 jogos nesta temporada, tendo marcado três gols e fornecido cinco assistências para seus colegas de equipe. Me diga, nação, o quanto o Flamengo perderia se o Arrasca saísse do Mengão? Fiquem aqui no vídeo e mostre seu amor ao Flamengo, porque agora vamos para a segunda notícia. O Flamengo será obrigado a desembolsar a quantia de 48 milhões de reais para viabilizar a contratação de Ezequiel Barco. O atacante, conhecido por sua atuação no lado direito do campo, surge como uma opção para Luiz Araújo, que atualmente carece de um substituto imediato. Durante a primeira janela de transferências de 2022, o Flamengo iniciou negociações com o meio-campista Ezequiel Barco, porém, não conseguiram avançar nas tratativas. Apesar de seu desempenho destacado na Major League Soccer, MLS, Barco optou por deixar o Atlanta United, dos Estados Unidos, onde era admirado por muitos torcedores, para ingressar no River Plate da Argentina, visando uma possível convocação para a seleção nacional. O nome do jogador ainda continua em pauta no departamento de futebol para a temporada atual. Contudo, até o momento, não foi apresentada nenhuma oferta oficial a seu agente. O clube está em busca de um ponta e um meia que possam desempenhar funções similares às de Everton Ribeiro. Atualmente, apenas Luiz Araújo é considerado apto a desempenhar tal papel no elenco liderado por Tite. Uma possível retomada das negociações com Ezequiel Barco pode ocorrer no Flamengo a partir de julho. Outros três clubes demonstraram interesse no jogador, Palmeiras, Internacional e Vasco da Gama. O meia-atacante está valorizado no mercado, Ezequiel Barco ganhou destaque na Copa Sul-Americana de 2017, quando ainda estava no Independiente, da Argentina. Na final contra o Mengão, Barco inclusive marcou o gol decisivo de pênalti no Maracanã. Qualquer clube interessado em sua contratação terá que apresentar uma oferta ao River Plate de pelo menos 9 milhões de euros, equivalente a 48,2 milhões de reais. Ele é considerado um dos principais jogadores do time dirigido por Demichelis. Seu contrato com o clube argentino expira no final de 2026. O Flamengo enfrentou dificuldades nas negociações com o Monumental de Núñez para trazer de La Cruz, tendo que recorrer ao pagamento da multa para concretizar a transferência. Agora vamos para a terceira notícia. Outra bomba na verdade que vai pegar vocês de surpresa, Flamengo observa possível contratação do ponta-direita do Barcelona. O Flamengo está de olho no mercado internacional, em busca de reforços que possam agregar qualidade e talento ao seu elenco. E um dos nomes que desperta interesse no clube carioca é o do ponta-direita Rafinha, atualmente vinculado ao Barcelona. Com contrato vigente até o fim de 2027, qualquer negociação para trazer Rafinha para o Mengão envolveria o pagamento de uma multa recisória ao Barcelona. No entanto, a possibilidade de contar com o jogador do calibre de Rafinha certamente animaria a torcida rubro-negra. Conhecido por sua habilidade dribladora, velocidade e capacidade de finalização, Rafinha seria uma adição de peso ao ataque do Flamengo. Sua capacidade de desequilibrar as defesas adversárias e sua experiência em clubes de alto nível seriam importantes para o time carioca em competições tanto nacionais quanto internacionais. A torcida do Flamengo, sempre ávida por reforços de destaque, certamente receberia Rafinha de braços abertos. Sua contratação representaria não apenas um investimento no presente, mas também uma aposta no futuro do clube, com potencial para contribuir significativamente para o sucesso do time. No entanto, é importante ressaltar que as negociações para a contratação de Rafinha ainda estão em estágio inicial, e muitos detalhes precisam ser acertados entre as partes envolvidas. A diretoria do Flamengo está ciente dos desafios que podem surgir nesse processo, mas também do potencial impacto positivo que a chegada de um jogador como Rafinha poderia trazer para o clube. Os torcedores rubro-negros certamente acompanharão de perto os desdobramentos dessa possível negociação, na esperança de ver o talentoso ponta-direita vestindo a camisa do Flamengo e brilhando nos gramados brasileiros. Então na ação, o Mengão deveria se empenhar para tentar trazer Rafinha? Muitos torcedores já sonham com essa contratação, e vocês sonham também? E me diga, o Flamengo deve contratar Ezequiel Barco? Sim ou não? Qual sua opinião? Fique ligado para as próximas atualizações. Gostaríamos agora de ouvir a sua opinião. É importante lembrar que seu feedback é valioso para nós. E também, deixe aquele like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo e seja mais um dos muitos torcedores inscritos aqui no canal. Obrigado pela audiência e já vamos deixar para vocês outro vídeo na tela com outra notícia quentinha. Agradeço por ter assistido o vídeo e trarei qualquer novidade em primeira mão para vocês. E não esqueça, se chegou até aqui, deixe um beijo para Soraya, e deixe seu nome abaixo nos comentários e, por favor, marque um amigo flamenguista para ver o vídeo.